Bom, vamos para mais um áudio, porque esse canal aqui só sobrevive de live áudio, principalmente agora que eu ando estudando algumas coisas um tanto aparentemente descorrelatas, que são justamente filosofia da mente, neurobiologia, processo de mercado e fazendo isso para sustentar melhor as teorias econômicas e tudo mais, ter alguma baliza acerca da natureza humana no livro que eu estou escrevendo. Mas hoje eu vou falar de um negócio que eu já falo no canal há muito tempo, que eu venho observando, e isso daí é assim, parte também da minha experiência pessoal, que é a questão do debate. Por que o pai arrega para os debates? Arregou. Por que eu arrego para os debates? Será que é por causa de alguma insegurança? Por causa de achar que eu não me articulo bem em tempo real, no improviso? Então, por quê? O grande motivo que eu não gosto de debates, especialmente debates quando são oriundos de alguma tretinha do YouTube ou do Twitter, porque, como vocês sabem, teve esse caso recente com o Ibérico e teve também, caso vocês não saibam, uma treta ainda mais pesada com o Murilo Rezende no Twitter, que é um economista católico, que não é desenvolvimentista, não é nada disso, né, mas que estava falando da questão dos juros e usura e eu falando dos juros como diferença de valor temporal dos bens de produção e por aí vai, né. Mas nos dois casos, eu não quis debate, eu não quis debater com o Lucas Fávaro, que é um cara desonesto. No Lucas Fávaro foi um pouco mais de não estar preparado matematicamente, mas mesmo se eu não tivesse preparado matematicamente, era só manter a discussão no aspecto metodológico, justamente do fundamento do uso da matemática na economia. Então, ainda assim, eu conseguiria debater com o Lucas Fávaro. Mas por que? Que eu não chamei esses caras para debate? Por que? Que eu me recusei a debater com o Henrique? Por que eu me recusei a debater com o Murilo Rezende? Por que que eu não gosto de debate? Né, dois motivos. Um deles é a humildade intelectual, né, que é um que eu nunca falo, tá? Que é o seguinte, tá, eu estudo, tal, não sei o que, tem argumentos, pá, 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 pá. Mas eu sei que eu ainda estou desenvolvendo tudo aquilo que eu estudei até hoje. Então, eu tô tendo que reestudar algumas coisas, né. E esse livro é um projeto pra reestudar essas coisas e realmente ter um trabalho fundamentado que eu posso referenciar, que eu faço com cuidado. Isso daí é até uma coisa que o Olavo fala. Então assim, não entre em debates a menos que você tenha, qualquer sorte de debate, a menos que você tenha um ou mais trabalhos de qualidade, bem feitos, publicados. Já começa por aí. E pra isso precisa de muito estudo, tá? Por isso, inclusive, que eu tô estudando várias coisas diferentes, mas que eu sei que estão relacionadas ao que eu tô falando. O segundo é que o debate depende do tipo de âmbito discursivo que a outra pessoa tá. No caso do Heir, ele tá no discurso teórico. No discurso teórico não, no discurso retórico. Perdão, fiz uma auto-correção aqui. E esse discurso retórico, ele serve como um discurso forense, do tipo forense, que o Aristóteles também fala na retórica que existem vários tipos. Existe o deliberativo, forense e tal. E o discurso forense, ele é um discurso relacionado à acusação e defesa, né? Então, você não vai estar debatendo propriamente teses, pode até ser, mas isso é em nível menor, menor grau, menor importância. Porque vocês olham até mesmo pelo vídeo que ele gravou em relação a mim, que o discurso tava muito mais relacionado a me acusar do que propriamente à investigação. Entendeu? A investigação pela investigação, a investigação pela descoberta da verdade, pela... Tanto que vocês viram que na minha resposta eu desmascarei várias falácias lógicas, tal, não sei o que. Por quê? Porque ele está no âmbito retórico do discurso. Então, o objetivo dele é se engrandecer diminuindo os outros. Esse é o grande ponto, tá? E é o mesmo ponto do Murilo Rezende, que é até maior. Porque, como eu falei em live, ele demonstrou comportamento narcísico ao longo da discussão, tá? O que é ainda muito mais feio, porque o Henrique é só um moleque, né? E o Murilo Rezende é um homem barbado. O que é pior ainda, é mais feio ainda, né? E beleza, né? Toda essa enrolaçãozinha pra explicar porque que o cara rega em debate, né? Regão. E eu não tenho problema nenhum, tipo, ah, vão me zoar porque eu tenho esse costume, eu tenho isso daí desde lá atrás. Desde lá atrás, né? Que eu já tinha escrito um texto sobre isso, falando do problema dos debates simultâneos, porque não tem rigor, você não tem tempo, né? Pra construir um raciocínio sólido, bonitinho, analisar o discurso do outro e tal. Né? Apresentar propriamente uma pesquisa, fazer uma pesquisa, né? Então não é um debate, do meu ponto de vista, sério, tá? Agora, existem dois tipos de debate. Existe o âmbito do debate que uma pessoa tá na retórica, né? Que é esse que eu falei. E existe, também que o velho fala, o âmbito do discurso científico, que os dois têm um trabalho publicado, ou pelo menos estão cientes, né? Do mesmo conjunto de autores, né? Do que foi desenvolvido sobre a questão, uma disputatio questionis, né? Justamente a disputa da questão em si, né? Tanto o debate escrito quanto o debate simultâneo pode estar nesse âmbito, né? Mas esse tipo de debate é muito mais raro e praticamente inexistente no Brasil, né? Então, esse debate, ele vai se pautar em um estudo, né? Prévio. E aí entra aquela questão do rigor metodológico, etc. Em que uma pessoa vai falar do seu ponto de vista da sua pesquisa, o outro da outra, e um vai ter lido a obra do outro. E aí, as duas pessoas chegam a uma conclusão que pode ou não convergir, né? Mas é um debate científico, é um debate de ideias, é um debate filosófico, né? E como é difícil ter esse tipo de debate no Brasil, eu mantive o discurso, tanto o discurso da minha resposta a ele, quanto o discurso que eu pretendo manter em outras discussões, no âmbito textual. Por quê? No âmbito textual, como a nossa razão, nosso córtex, ele é lento, né? Lógico que o nosso córtex não é igual à nossa razão, né? Nossa razão, ela move o processo de mudança nas nossas próprias ligações neurais, etc. É uma realidade imaterial. Até porque, nós mesmos, pelo direcionamento da nossa vontade, nós podemos nos colocar em situações que constroem novos neurônios, e novas sinapses. Ou seja, a sinapse em si não vai determinar essa vólitas, né? Essa vontade, ela é o que vai causar alteração nas relações neuronais. Mesmo que na deliberação, por exemplo, você tenha mais ou menos o mesmo processo cerebral acontecendo de quanto você efetivamente faz aquilo que você planejou, né? Então, nesse aspecto, é muito difícil você colocar uma causalidade material, tá? Tipo, você não consegue... Você não consegue reduzir isso, a materialidade. Pelo menos não consegue fazer isso sem entrar numa discussão metafísica, e aí que esses cientificistas perdem, né? Mas voltando, né? Sobre a questão que eu falei do cérebro e tudo mais. O nosso cérebro, ele é lento. Nosso pensamento racional é mediado. Mediado. Mediado seja por conceitos, né? Seja por uma relação lógica, mas ele é lentamente construído, né? Ao passo que a nossa pré-seleção, que ela vem das emoções, ela é impulsiva. Que é justamente o que você tá vendo que o cara tá fazendo. Ele é impulsivo pra caramba, né? Apesar de eu ter dado umas zoadas nele, também eu tive uns comportamentos meio feios nessa discussão que eu peço desculpas, né? Mas você vê que ele é impulsivo, né? E aí ele já tem um viés que, cara, ele poderia se munir de argumentos muito mais sólidos do que ele tá se munindo, tá? Até porque tem uma bibliografia extensa pra defender o que ele defende. Eu acho que os argumentos são ruins. Não doem, tô falando dos desenvolvimentistas acadêmicos. Mas, pelo menos ele conseguiria apresentar a tese dele de uma forma mais robusta. Só que ele é, ele peca pela hibris, que é justamente essa tendência aos extremos. Ele não quer propriamente pesquisar aquilo lá, né? E melhorar até mesmo o conteúdo do canal dele. Ele quer brigar com outras pessoas. Então você vê que, ó, você olha no canal dele, é tudo resposta a alguém, é tudo esculachando alguém, né? Teve a questão dele com mihora e tal. Então você vê que não está no âmbito de uma discussão de ideias, mas uma discussão de acusação de pessoas. Entende? Então esse é o problema. Tipo, eu não vejo como isso pode ser de qualquer forma construtivo. Entendeu? E eu acho que esse é o motivo pelo qual eu deveria simplesmente ignorar esse moleque e deixar ele esperneando. Mas eu me rebaixei ao nível dele e fiz uma resposta. Embora a resposta tenha sido séria, a nossa briguinha aí no YouTube da vida, eu me rebaixei ao nível dele. Tá na cara. Então isso daí também é uma autocrítica que eu faço nesse sentido. Tá bom? Mas enfim, é isso, né? Como a nossa razão é mediada e nossa pré-seleção é imediata, um debate, especialmente um debate simultâneo, um debate ao vivo, é um debate em que você tem que responder as coisas de uma maneira rápida, ou seja, dentro de um tempo limite, até porque os espectadores não têm tempo de ver você construindo um raciocínio lento. E o raciocínio criterioso é um raciocínio lento, né? E como o raciocínio criterioso é um raciocínio lento, se você já não tiver meio que umas pautinhas prontas assim para o debate, mesmo nesse caso também é difícil, né? Porque às vezes você tem que desenvolver outros nuances, etc. Então por isso que o Olavo fala que é bom você ter um trabalho publicado antes, você acaba ficando refém de paixões e de raciocínios de pré-seleção imediatos, né? Aí você se vira nos 30 e fala umas coisas que você jamais falaria se você tivesse um rigor. Enquanto o debate por texto eu tenho tempo, eu tenho paciência, né? Eu consigo me sobrepor às emoções, né? Com uma análise calma, tranquila. Mesmo aquele texto que foi improvisado lá de madrugada, deu para fazer de uma maneira mais calma e tranquila, entendeu? Porque é assim que a razão opera. A razão não é você ficar puto e sair xingando as pessoas na internet. Isso daí é totalmente oposto da razão, entendeu? E os debates simultâneos favorecem esse tipo de comportamento, simplesmente porque ele precisa ter um tempo controlado, certo? E por outro lado, né? Essa questão aí do debate simultâneo, você poder entrar nesse debate com uma bibliografia que ambos os lados têm que estar cientes para estar falando da mesma coisa, não é o caso dele. Deu para ver que ele desconhece a bibliografia. Até mesmo da do lado dele, entendeu? Então, a gente não está... E eu mesmo, cara. Eu vou falar, vou falar, vou falar. Eu vou assumir. Eu assumo meus próprios B.O. também, assim como eu assumi na resposta a ele. Contrário do que ele acha que eu sou fodão e esse caralho, que eu nunca falei isso, muito pelo contrário. Basta acompanhar meu canal minimamente, que eu sempre falo para manter uma postura de humildade intelectual. Uma projeção que ele faz a mim. Mais uma, né? É que... Tanto eu preciso dar uma melhorada, né? Nessa questão de ler todos os papers, né? Ficar em dia com a bibliografia. Porque eu não estou em dia, vocês sabem, né? Eu estou estudando filosofia e meio que foda-se para a economia já há um bom tempo, né? Estou dando muito pouco, revisando muito pouco a economia. Embora eu ainda goste de economia. E ele, por outro lado, ainda menos, né? Porque ele nem sequer teve contato com a bibliografia antes, né? Então, não vai ser um debate produtivo. Para ninguém. Para ninguém. Tá? Então, se o problema é falar Ai, eu não vou falar que eu arreguei, eu vou ficar falando Hahaha, eu não arreguei, porque isso, isso, isso... Não, arreguei mesmo. Não tem problema nenhum em falar isso, tá? Vocês acham que é por medo de um moleque de 18 anos? Pode achar. Foda-se. Entendeu? Mas, eu quero buscar a verdade. Não ficar aqui masturbando o meu ego e falando para vocês que eu sou o dono da verdade. Eu nunca fiz isso. Não vou fazer. Continuo com o meu discurso de humidade intelectual e probidade epistêmica. E esse moleque não tem probidade epistêmica. Não tem honestidade intelectual. Então, para que eu vou perder meu tempo? Entendeu? Eu já perdi três horas da minha vida assistindo o vídeo dele e fazendo ponto a ponto. Entendeu? Então, assim... Não vale a pena. Não vale a pena. Eu já perdi tempo demais com esse moleque e já fiquei com a cabeça quente demais com esse moleque. Então, foda-se. A partir de agora, a gente tem que deixar ele falando sozinho. Se eu não deixar, vocês pegam no meu pé. Porque eu tenho essa terrível mania. Até a discussão lá com o Murilo Rezende, eu revivi a discussão, porque eu não tinha visto coisa que ele falou e eu fiquei puto. É isso. Forte abraço. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus.